É o seu CD de maturidade Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Essa distância me mata Queria tanto te ver É o seu CD de maturidade A solidão me abraça Sozinho em casa Só penso em você Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo O coração me mandou te dizer Espera amor, já estou indo Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Estou contando as horas Pensando em tudo outra vez O dia não amanhece O dia não amanhece E a noite parece Maior que um mês Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo O coração me mandou te dizer Espera amor, já estou indo Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você É o seu CD de maturidade Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudade de você É o seu CD de maturidade O coração quebrado Com saudade de você Obrigado.